Oi gente, tudo bem? Feliz 2016 pra todas! Certamente esse vai ser o primeiro vídeo do ano, mas eu estou gravando ainda em 2015. Mas vamos lá! Hoje eu vou mostrar pra vocês duas comprinhas que eu fiz. Uma foi de ofertas na farmácia e outra foi de utensílios pras crianças que eu comprei no supermercado mesmo, tá? Então eu vou começar com as coisas da farmácia. Eu peguei na farmácia a Panvel, gente, que é a farmácia que eu costumo comprar. E foi na Panvel online. Eu peguei promoção de lenços umedecidos. Aí eu peguei esse pacotinho aqui, tava R$19,90, gente, com três lencinhos desse Pumper Sensitive. Aí eu não resisti. E, gente, eu estou com muito lenço. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Olha ali, gente. Ah, eu não sei se vai aparecer no vídeo, mas aqui dentro do roupeiro, na parte de baixo, tá cheinho de lenço. Mas eu não resisti e comprei esse aqui, tá? Lenço é uma coisa que vai muito aqui. Eu tô deixando até os meninos usar à vontade. Eu comprei uma Pampers Premium Care. Ela tava, gente, R$38,00 esse pacote com 32 unidades. Então, eu comprei só porque fazia muito tempo que eu não comprava, porque não é um preço que eu... Eu não gosto de pagar mais de R$1,00 a fralda, tá? Mas eu comprei. Porque, na verdade, eu entrei na farmácia pra pegar a promoção do leite ninho, gente. E a promoção era o seguinte. Tu comprava duas latas e ganhava uma pequenininha. E essas duas latas aqui saiu por R$39,00. As duas juntas, gente. R$39,00 e mais a pequenininha aqui. Então, eu comprei três kits desses aqui. E entro todo dia pra ver se eu pego mais promoção. Às vezes eu fico, assim, com medo de gastar, assim, muito numa compra só. E compro pingado, tá? Acho que é por isso. Mas a validade dele tá com até outubro de 2016. Mas isso aqui vai bem antes, né? Então, eu comprei três kits desses aqui de R$39,00, tá? E aí, na farmácia, foi isso, gente. Eu entrei pra comprar os leites, comprei uma Premium Care e peguei a promoção dos leitos. Agora, os utensílios que eu comprei no mercado pras crianças, foi isso aqui, ó. Eu comprei patinhos pro lanche, já, agora, pras lancheiras de 2016. Pra Alice, eu peguei esses dois aqui. Que é assim, gente. Esse aqui é da Frozen, da Elsa, né? E eu paguei em torno de R$5,00 cada um. Ó, ele é um patinho bem grandinho até. E esse aqui é uma sanduicheira, que eu vou usar pra botar biscoitinhos pra Alice. E esse aqui até pra botar frutinho, enfim, um monte de coisa. Daí, eu comprei esses aqui pra Alice. Eu tinha a intenção de comprar uma bolsa, uma mochila, né, da Elsa, né, da Frozen, pra Alice. Mas como ela ganhou uma da minha mãe de Natal, eu não vou comprar. Então, eu tinha comprado antes. Eu não sei se tem patinhos da Polly, acho que a mochila da Alice é da Polly. Se tiver, eu vou comprar pra fazer conjuntinho, porque eu gosto de coisas combinando. Pros meninos, eu peguei o mesmo conjuntinho, tá? Igual pra eles, né? Esse aqui do Carlos, gente, que foi em torno de R$10,00. E ele é assim, ó. Vem três cotinhos. Vem esse pequenininho aqui, que eu achei bem legal, assim, pra colocar os pepinos. Do Natan, que ele adora pepino. Ó, uva. E aí vem um outro pequenininho também, ó, gente. Um assim, ó. E aí vem esse grandinho aqui. E eu achei legal que tem um espacinho pra colocar o nome ali, ó. Aqui também tem espacinho pra colocar o nome. Só esse aqui que não tem. Então aí o kit do Natan e do Enzo são iguais. Agora pra lancheira de 2016. Aí eu comprei pra Alice um copinho novo. Esse aqui da Avent, que é a partir de 12 meses, né? Um aninho. E eu vou abrir agora, pessoal. Eu comprei esse aqui porque ele é térmico. Então agora pro verão. Agora que a gente for pra praia, semana que vem. Vai ser ótimo. Ó. Então ele é assim, lindinho, gente. Ó, deixa eu tirar esse protetor. Ó, eu fico cadudinho. Fecha assim. Aí gira. Tô aprendendo. E agora, gente, vamos ver como é que... Ah, descobri. Aí tem que apertar aqui. Tem um botãozinho, tava vendo a instrução pra saber como é que abre, ó. Aperta aqui, gira, vai ter o canudinho. Copinho térmico e uma coisinha de as instruções. Ó. Quando eu peguei lá no supermercado, a Alice ficou mordendo. Ela queria chupar e ela ficou mordendo aqui em cima do plástico. Lindo, né, gente? É o primeiro copinho da Vente da Alice. Ela não tinha ainda só as chupetas, né, os bicos dela que são da Vente. Então ele é pra 260ml, não pinga e é térmico. Adorei. Copinho novo da princesa. Pros meninos, eu peguei kit de pratinhos, gente. Só faltou comprar pra Alice, porque o modelo de menina era muito feio. Não era de bichinho assim. Então depois eu vou ver se eu consigo comprar um kitzinho assim também pra ela. E ele é lindo, eu vou abrir agora. Tá, bem assim. E eu paguei... Ah, o copo da Vente, gente, eu paguei 60 reais, tá? 59,90. E esse conjuntinho que eu paguei 39,90 a cada um. E vamos ver como é que é. Aí eu deixei os meninos escolher o bichinho. Agora, só que agora eu não me lembro de quem é a vaca, de quem é o sapo. Bom. Ele tem um material bem diferente, gente. Aqui diz que é um... Ele é ecológico, né, porque é feito com matéria-prima reciclável. E ele é importado. Bom, enfim. Aqui tá o kitzinho, gente. Deixa eu tirar tudo isso aqui. E vem uma canequinha super fofa. Um conjuntinho de talheres. É bem pequeno, sim, pro Natan e pro Enzo. Mas, quando eu vi, eu achei tão lindos os pratinhos. Que eu comprei mesmo assim. Mesmo que os talheres fiquem pra Alice. Ai, tem um plástico aqui, gente. Então, vem esse prato grande aqui. Esse pequenininho. O copinho que eu mostrei pra vocês. E o conjunto de talheres. Super fofo. E achei, assim, que não saiu tão caro, né. R$40,00 o kitzinho. Normalmente, eu encontro kits, assim, por R$70,00, R$80,00. Então, eu achei que valeu super a pena. E o outro é de sapinho, tá, gente. Eu até vou abrir pra vocês conseguirem ver um pouco melhor. Os meninos estão ansiosos pra usar isso aqui. Eu tava esperando eu gravar pra poder usar. Então, esse aqui é o kitzinho de sapinho, ó. Gente, que fofo. E é isso. Então, pessoal. Essas foram as comprinhas que eu tenho pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo, tá. Lembrando, gente, que pra quem não sabe, eu estou postando vídeos todas as sextas, domingos e terças, tá. Então, aguardem, porque com certeza eu vou conseguir cumprir agora, enquanto eu tô de férias, né. Antes eu tava conseguindo cumprir também, mas agora eu tenho certeza. Então, se você tá de férias também em casa, não deixe de acompanhar os vídeos, tá. Quem não é inscrito, se inscreva pra não perder mais nenhum. E a gente se vê, então, no próximo. Tchau, tchau, gente.